É, senhores, novos episódios de Eboruto disponível na Pluto TV para os senhores. Eu sou o Anos Tenor e sejam todos bem-vindos. Se inscreveu se inscreve aqui no canal se não é inscrito, ativa o sininho das notificações e bora lá para os senhores que a gente falou sobre os novos episódios aí, né, que foram adicionados na Pluto TV. Para quem não sabe, a Pluto TV é um serviço de streaming gratuito. Você não precisa se registrar, é só baixar aí o aplicativo, entrar no site. E lá dentro tem duas opções, né. A opção número 1, que parece uma televisão com vários canais passando coisas 24 horas, que foi aonde, né, Boruto veio com seus episódios no início, ok, do seu anúncio e tudo mais. E, bem, tem a segunda questão aí que é o On Demand, que é o estilo Netflix, né, que você vai lá, seleciona o que você quer assistir e com isso daí você assiste normalmente aí para os senhores. Vale a pena ver a Pluto TV. Antes de a gente chegar aí na questão, né, Naruto, Shippuden está tão zoado que Boruto está ganhando dublagem, novos episódios dublados. E vamos lá para os senhores que chegou ontem, no dia 4, na Pluto TV, os novos episódios de Boruto, Naruto Next Generation. A série possui 182 episódios com áudio em português, que seguiram no estúdio maximal. E a nova leva aí vai do episódio 53 ao 182, né, dos novos episódios dublados. Teve Gabriel Noia na sua direção aí, né, que se manteve aí na direção, e mantendo o elenco aí principal da obra, ok? Então, Naruto Shippuden, que a gente falou ontem para os senhores, se você não viu o vídeo, de ver aí sobre uma matéria aí que uma pessoa perto da J-Box, né, vazou aí sobre a questão de pagamento, né, que não estavam querendo pagar ali o que os dubladores de Naruto queriam, né, para voltar a dublar o Shippuden, né. Eles até tinham dublado uma parte ali em 2023, mas deu uma coisa meio estranha ali. Eu falei no vídeo que essa matéria vazar aí é uma forma de os dubladores, né, pressionar o estúdio para conseguir o que eles querem ali no salário deles, logicamente, ou dentre outras coisas que a gente não sabe ali. Mas isso aí é a novela que a gente vai ter aí para o futuro, certo, senhores, de Naruto Shippuden? O interessante foi que muita gente falou que quer novos episódios dublados, mesmo que seja sem o elenco original, né. Isso aí eu achei bem interessante, pensei que o pessoal ia querer só o elenco original aí de Naruto, ok? Mas, para você ver, Boruto continua com o elenco principal, mantém ali no mesmo estúdio, está tendo mais episódios. Enquanto isso, Naruto com essa questão de troca de dubladores aí para os senhores. É só derrota, amigos, para você ver a questão. Boruto está sendo melhor aí, né, está tendo uma direção melhor, continuando com seus dubladores, fazendo as coisas aí, enquanto o Naruto deve estar com as tretas aí que a gente não sabe pelos quesitos. Então, se você quer assistir os episódios de Boruto, você pode assistir na Pluto TV, vai lá, baixa o aplicativo ou entra no site, só ir lá em Borutinho, no On Demand, que você vai poder assistir os episódios de Boruto lá, certo, senhores? Então me fala aí o que você acha disso. Boruto com seus novos episódios chegando aí para os senhores, tudo certinho. Enquanto isso, Naruto troca de dubladores e o pessoal só se lasca, quem é fã de Naruto, aí, certo, senhores? Boruto maior que Naruto hoje em dia? Olha aí, olha a polêmica, hein? Então, comenta aqui embaixo, certo, senhores? Compartilha esse vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí Obrigado.